Vamos ver o Mori dela, então. Por favor, saiam de perto que eu quero ver a beldade do Mori, cara. Caralho! Que bagulho em Flórida, mano! Muito incrível o Mori dela. Você tá maluco, velho! Que isso, mano! Meu Deus! Já gostei do menu. 100 milzinho de bobeira, como quem não quer nada? Vamos ver o novo killer, vamos ver o novo killer, vamos ver o novo killer. Caraca, a bicha é bonita, tá na foto, filho. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Que isso, mané! Que isso, mané! Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Ela é muito bonita, velho. Olha o barulho que ela faz. Ela faz um barulho... Caraca, como? Ela dá uma porradinha assim, ó. Tá ligado, mano? Que isso, filho? Toda pozuda. Green e... Tá em inglês, mano. Mas eu vou tentar ler em inglês mesmo. Toda vez que um survivor é enganchado pela primeira vez, você ganha um token. Depois que você pega quatro tokens, o perk ativa. A entidade bloqueia todos os geradores por 20 segundos e a hora da obsessão é revelada por quatro segundos. Caraca! Se eu conseguir quatro ganchos em cada um deles, todos os geradores vão bloquear por 20 segundos, provavelmente por mais tempo com ele no level 3. Caramba, velho. Maneiro. Interessante esse perk. Interessante, velho. Surge Hook. Pen Resonance. É... No início da partida, é... Quando você... Gente, o que ela fez? Ela tocou uma... Pão Popa! Caraca, mano! Quatro ganchos aleatórios são escolhidos e você vê a hora deles em branco. É... Toda vez que um survivor é enganchado nesses ganchos, o gerador que tá mais progredido na partida vai instantaneamente reduzir 9%. Como se tivesse errado uma skill check, só que poderosão. Caraca! E os survivor que estão reparando no gerador vão gritar. Entendi. Então, toda vez que eu enganchar num gancho... Num desses ganchos brancos, que é o Pen Resonance, o gerador que tá mais avançado na partida vai regredir na hora em 9% e o survivor que estiver fazendo esse gerador vai gritar. Maneiro, cara! Outro park incrível de gen. Ela veio com um park de gen, mano. Rex Pantmento. Você vê a aura dos totens destruídos. E você consegue fazer um ritual num totem destruído pra... pra ressur... ressurgir... it no Rekindled. Totem, tá? Tá. To ressurrete isso no Rek... Totem. Muita palavra difícil, família. Calma aí. Vou botar em português. E aqui, então, temos o feitiço Pantmento. Você enxerga a aura dos totens destruídos. Ok. Você pode realizar um ritual em um totem destruído para ressuscitá-lo como um totem reavivado. É... Reavivada. Essa palavra aí que me pegou. Eu não tinha entendido nada. Quanto mais totens reavivados houver... Deve estar me errado nessa tradução. Enfim. Mais poderosos serão seus efeitos. Um totem reavivado diminui em 20% a velocidade de reparo dos sobreviventes. Dois totens reavivados diminuem em 20% a velocidade de cura dos sobreviventes. Três totens reavivados diminuem em 20% a velocidade de recuperação dos sobreviventes ao serem derrubados. Quatro totens reavivados diminuem em 20% a velocidade de abertura do portão de saída dos sobreviventes. E cinco totens reavivados a entidade bloqueia todos os totens. Se eu conseguir cinco totens reavivados eles não podem mais destruir, mano? Sim. Tá, vamos ver o novo Survivor então. Novo Survivor é um doidão aqui, ó. Caralho, que cara estiloso, cara. Que cara estiloso, cara. Superar. Você calculou quanta energia pode se arriscar a gastar. Você mantém por mais de dois segundos o bônus de velocidade de movimento ao se ferir. Superar causa e efeito de estado exaustão por 60 segundos. Tá, esse perk não é tão bom porém dá pra fazer uma rebuild legais com ele. Não é um perk ruim, não. É um perk interessante pra fazer uma rebuild mas nada demais, não. Ação corretiva. Você analisa rapidamente os problemas e corrige o trabalho dos outros quando cometem erro. Você começa a partida com um ponto de progressão e ganha mais outro podendo acumular até cinco para cada ótimo teste de perícia que é o Great Skill Check. Quando o sobrevivente falhar no teste de perícia enquanto colabora com você será consumido um ponto de progressão e o fracasso se tornará um bom teste de perícia. Isso aí é pra quando você for vou resetar a conta e vou começar do zero os caras tudo errando no skill check e você bota esse perk aí que aí nunca mais vai se estressar com esses caras esse perk aí é anti-estresse só. E olha, um boom totem. Aperte e segura o botão de habilidade perde um totem ou enfeiçado para abençoado e criar um totem abençoado. Badaladas suaves ecoam ao alcance de 24 metros. Todos os sobreviventes ao alcance do totem abençoados recuperam 90% mais rapidamente e podem se recuperar completamente do estado morrendo. Sabe por se abençoar um totem por vez todas as vantagens equipadas fica... Caralho! É um unbreakable infinito, cara. Meu Deus! Basicamente, se você estiver no raio do totem e você estiver caído você vai conseguir se levantar sozinho e ainda vai se recuperar muito mais rápido. É um unbreakable bufado. Não precisa mais de unbreakable agora. Unbreakable vai vir só por partida. Esse aí ainda é mais rápido que um unbreakable e você consegue várias vezes. Já vou ler o Zadão. Vamos ler o poder. Eu não vou entender nada. Eu sempre leio o poder e esqueço. Aperte. E segure o botão de poder para carregar pássaros do tormento. Já vi que ela deve tacar corvo. Quando estiver com carga máxima aperte o botão de ataque para evocar um corvo cruel. Você pode repetir a ação rapidamente ao continuar segurando o botão de poder e apertar o botão de ataque outra vez. É tipo um trickster só que de corvo? Quando o corvo cruel for evocado ele permanecerá imóvel por certo tempo. Invocar um novo corvo cruel prolongará a duração pela qual o corvo cruel anterior permanece imóvel. A gente tem que ver o que o corvo faz agora, né? Tem que ver o que o corvo faz agora. Aperte o botão de habilidade para fazer os corvos cruéis levantarem voo. Tá? Corvos cruéis podem causar dano a curta distância quando estão voando. Isso é indicado ao assassino pela trajetória de voo do corvo cruel. Caso voe alguém além da trajetória de voo o corvo cruel deixará de causar dano mas será capaz de atravessar qualquer obstáculo e revelar sobreviventes próximos anos extinto assassino. Tá? Se ele não der o hit ele vai me mostrar onde o cara está. Nesse estado os corvos cruéis criam uma revoada ao redor do sobrevivente que acertarem. Permitindo que o assassino enxergue a hora da revoada ao redor do sobrevivente. Tá? O sobrevivente pode repelir a revoada ao concluir a ação de repelir ou entrar no armário. Durante esse tempo a hora da revoada não é revelada para o assassino. Tá. Ela parece ser um killer de skill então, né? Tem que aprender agora. Aprender bem. Ué? Gente? Gente? Alô? Gente? Pronto, 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 pronto. Voltei, 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 voltei. Pronto. Agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim. Oi, 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 oi. Caraca, cara. O que essas coisas acontecem comigo, cara? Acho que é porque eu tô falando alto mesmo. Eu não falo tão alto assim. Gente. Uma cara de força. Gente. Mano. Toma. Mano, que mapa incrível. Vambora. Ele deu o sub. Chaba Berat. Gente, que isso, cara. Mandei os corvos aqui. Agora, tecnicamente, eles estão voando. Eu acho que eu mandei. Eu não sei, velho. Eu não vi nenhum corvo ainda. Opa, uma pallet aqui. Mano, que mapa lindo, velho. Primeiro hit com a nova killer. Olha, ele ficou com os corvos, ó. Vamos ver o grab dela. Ela só pega normal, né? Família do céu, velho. Toma. É, o gancho é normal, né? Eu deixei ele cheio de corvo, velho. Vamos ver, ó. Acho que tem um range, né? Eu acho que isso aqui me indica o range. É, esse bagulho me indica o range do... Ó, eu deixei ele corvado. Toma. Beleza. Mapa feião que eu achei muito lindo, velho. Tá maluco? Ó, o corvo dando hit. O corvo deu hit naquele cara. O corvo deu hit naquele cara. Que incrível, mano. Toma. Nice, velho. Eu quero o corvo dando hit, cara. Eu quero ver como é que funciona essa parada. Ele voltou, né? Tá. Eu tenho que estar no range, eu acho. A música tá... Nossa, que música incrível, mano. Ele voltou. Calma. É. Não, parece que não tá chegando o corvo nele. Será que tem um range menor, então? Ah, os corvos aqui, ó. Toma. O corvo fica aqui parado, entendi. Tá, vamos entender melhor isso aí. O bagulho tá carregando bem rápido, pelo menos. O corvo fica no ar, cara. Então, eu tô vendo, ele ficou no ar, mas... Será que eu tenho que, então, chegar perto do cara? Achei que ela lançava o corvo. Olha, ele fica aqui, tá vendo? É como se fosse uma trap, então. Aí, eu consegui deixar ele corvado, ó. Só que não deu o hit. Ele fica com um monte de corvo em volta. Aperta... Ah, o control faz alguma coisa? É. Não, o control não faz nada, não. Aí, deixei ele... O bagulho de corvo. Ah, não. Faz sim, pô. Ah, entendi. Eu posso lançar o corvo com o control. Tá, entendi. Então, eu faço isso aqui. Revoca o corvo e lanço. Pô, caralho! Demorei pra entender, mano. Aí, véi. Que bagulho incrível. Só que é difícil, mano. Derrubei ele. Caralho! É difícil, mano. É difícil, mano. Opa, tem a main build aqui, ó. Totalmente skill. Ela vai conterar a pallet, mano. Quer ver? Se eu fizer isso aqui... Aí, botar o corvo aqui e lançar. Derrubei ele. Caralho! Olha, ela quebra cordão e esperra na pallet. Mas que joelho! Será que o corvo quebra a parede? Vamos ver. Não. Mano! Ela é bem dificinha, véi. Gostei. Demorei pra entender, mas... É, demorei tanto até não. Vai! Mais ou menos! Atravessa a parede que nem o piran... Ele atravessa a parede? Ah, interessante. É, bem que eu li lá mesmo. Ele consegue atravessar qualquer coisa. Olha o gancho branco aqui do Perky. Se eu conseguir enganchar cada um... Ah, eu vou enganchar cada um deles em um gancho. Só que eles são tudo iguais. Eu não sei quem é quem. Quem eu já enganchei, quem eu não enganchei. Agora o corvo parou de dar hit. Por quê? Ah, agora deu hit, ó. Ó. Ah, tá. Tem que esperar carregar. Eu esqueço. Tem que esperar carregar ali, ó. Carrega. Lau. Aí eu posso invocar um corvo. E manda naquele cara ali, ó. Caiu. Carai! Só dá hit se tiver com um corvo? É. Cai aí, amiguinho. Mano do céu. Ah, o Totem. O Totem pra eu reavivar. Olha só, mano. Isso aqui é o perk, família. Pra quem não viu olhando os perks, um perk faz isso. Eu posso reavivar os Totens. Eu teria que achar... Mano, esse mapa aqui eu gostei. Ele é pequeno. Vamos dar uma explodinha mais no mapa agora? Dar uma olhadinha? Daqui a pouco a gente tenta achar esses Totens aí. Ó, esse Totem aqui eu não posso reavivar. Eu só posso reavivar os Totens que foram destruídos, então. Mas daí eu vou depender dos caras destruindo o Totem. É complicado. Ó, fiz igualzinho. Pode falar. Vamos ver o more dele, então. Eu quero um lugar bonito. Calma, calma. Relaxa. Eu me toquei. O que ele queria tomar é o more. Olha, aqui na frente dessa buildinha aqui. Olha, aqui pra cá. Vambora, vambora, vambora. Por favor, saiam de perto que eu quero ver a beldade do more, cara. Caralho! Que bagulho em Flórida, mano. Caraca, muito incrível. A maioria dela, você tá maluco, velho. Que isso, mano. Que bagulho em Flórida, velho. Que bagulho incrível, velho. Muito bom, mano. Muito lindo, velho. Lau, toma aí na tua cabeça, fiat. Vamos pegar ele aqui. Vamos enganchar? Quero bloquear os geradores pra você ver. Não botei fé que ia sair um corvo dentro do cara, mano. Não botei fé, velho. Eu sou o camper da galera. Salvou, Lau. Toma. Aqui é a cheque. Olha a cheque. Olha a cheque, família. Caraca, mano. Que bagulho muito choloco, filho. Reivoca. Lau. Olha, errou. Caraca, como é que não se errou nele? Tem que pré-carregar agora, depois que eu taco o bagulho. Ó, derrubei. Tem que aumentar a hitbox. Nossa, mano, ela é bem dificinha, hein, velho? Vamos enganchar esse cara aqui agora? Pra bloquear todos os genes, mano. Vambora, vambora. Mas tem que ser no gancho especial, não tem? Ah, não. Acho que pode ser em qualquer gancho, né? Ou tem que ser o especial, não lembro. Vou botar no especial logo. Invoca as três linhas e lança. É, eu vou tentar fazer isso. Vamos ver. Eu posso fazer tipo assim, ó. Vamos supor, tem uns caras aqui, ó. Lau. Ah, não. Pera. Lau. 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 Manda tudo. Pode crer, pode crer. Pode ir pra. Olha, ele ficou corvado aqui, ó. Acho que eu vejo a aura dele. Ah, eu vejo a aura dele. Olha que interessante. Eu vejo a travessa, tá vendo? Os corvos voando. Aí se o corvo não dar o hit, eu consigo ver onde o cara tá, pelo menos. Ele consegue repelir os corvos. Ele tá repelindo os corvos agora. Repeliu, tá vendo? Entendi, mano. Que loucura. Lau. Só tinha que ser mais rápido, né? Tipo, Lau Lau. Tenta deixar um corvo na janela da check, tipo, em forma de counter all looping. Dá pra fazer. Dá pra fazer, mano. Vamos tentar. A gente bota aqui na frente da janela. Evoca. Aí tem um corvinho aqui, ó. Me lupa aí agora, Fiat. Vambora, vambora. Ah, não. Mas ele sai, ó. Ele sai muito rápido. Ah, não. Mas é porque pegaram o corvo. Ih, deu o hit. Que loucura, mano. O corvo derrubou o cara, mano. Que doideira. E se eles passarem pelo corvo, então, eles ficam cheios de corvo. Pode crer. Ele foi por trás. Aqui, invoca. Nossa. Ah, aqui, ó. Deixei ele com o corvo. Pode crer, mano. Que loucura. Vamos testar, então, o gen, ó. Ah, dá duas porradas normais. Ela é meio fraca, né, não? É, então. Eu achei ela muito incrível, mas eu acho que ela não é muito forte, não, véi. Não sei. Aí dá um no, mano. Vamos enganchar ela aqui, então. Acho que os genes vão bloquear agora. Olha lá. Todos os genes bloqueados, porque eu enganchei cada um uma vez no gancho, pelo menos, ó. Olha isso. Todos os genes bloqueados. Por 20 segundos. No caso desse perk, eu tô level 3, então não são 20. Que loucura, mano. Morre aí. Algum vai, ó. Caramba, véi. Tá, ela pode ser boa. Vai ter hora que não tem o que fazer contra ela, mano. Vai ter hora que não tem o que fazer contra ela. Porém, ela é muito difícil, vai. A gente vai tomar uns carros. Olha a hatch aqui. Vamos ver ela fechando a hatch. Vai dar um pisão, né? É que o pinhead foi o mais diferenciado em questão dessas coisas, né? Porque ele tinha as correntes e tal. Ela é aquele que tem animações normais, né? Muito legal. Posso evocar três corvos. Ele dá um hit, ó. Lau, mandou um pra cada lado, tá vendo? Aí eles podem dar o hit. Interessante, véi. GG, mano. Vamos dar uma exploradinha a mais no novo mapa? Vou deixar ele sair só pra ele não ficar deitado. Eu quero dar uma olhadinha a mais aqui. Ali tem um basement. Eu já sei onde, ó. É aqui embaixo, se não me engano, né? Exatamente. Deixa ele pular aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Armário e pallet? Ah, entra no armário aí, então, miguel. Vamos ver. Entra no armário aqui. É normal. Eles podem até, talvez, depois mudar essa animação. Botar alguma outra. Mas é normal, né? Padrão. Imagina só estar com um corvo. O corvo que pega assim pra ela. Isso é engraçado. Mano, na moral, eu amei esse mapa, véi. Eu amei esse mapa, mano. Olha que mapa lindo, véi. Imagina a Huntress aqui, ó. Lau, 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 Lau. Olha a porta. Aqui é a janela? Não, não é não. Olha o totem. Caramba, olha a porta, véi. Mano, que mapa incrível. Eu amei, véi. Já é um dos meus favoritos, já, véi. Ali tem uma... Uma... Um looping bom. Ali tem a Sheck. Pra lá tem umas palitezinhas meio boas também. Pra lá tem uma jungle gym. Aqui tem... Nossa, aqui tem um caminho. Mapa feio. Nossa, gente. Mal bonito, véi. O que foi, Fiat? Olha, mano. Muito bonito. O livro voando, ó. O livro voando, cara. E se eu passo, o livro sai? Olha, se eu passar, o livro sai. Maneiro, véi. E ali tem uma porta. Como é que eu... Como é que eu quebro essa porta, cara? Ah, não. Pera. Acho que eu tenho que subir. Tenho que subir ali por trás. Tá malhúsco, fi. Quebrar essa pemba aqui, ó. Só que essa porta nem faz sentido quebrar. Ah, não. Na real faz sim pra counterar os loopings, ó. Porque aqui tem a janela muito boa. Tá vendo? Isso aqui já countera um looping. Maneiro, véi. Muito interessante, mano. Só que, tipo, tinha que ter alguma forma do corvo... Do corvo, sei lá, virar. Eu consegui botar ali de lado. Sei lá, mano. Que é muito complicadinho, véi. Lau. GG, ó. Ela quebrando paletinha. Tá, vimos tudo. A animação de palet também deve ser padrão normal. Só pegando normal. Então, já vimos tudo, véi. Agora, vamos jogar na moral com ela, né? Vai ser meio complicado jogar com ela, cara. Achei ela muito difícil. Tipo, muito difícil mesmo, véi. GGzão, mano. Tá maluco. Pô, muito divertido essa aqui. Agora, vamos jogar pra caralho com ela. Vamos testar, né? Vamos ver, vamos ver. E se a mão dela é a mão dela. É a da reggae. Parece a mão da reggae, mano. Que doideira, véi. Corrida Naruto, é verdade. Corrida Naruto, é verdade.